O Juninho aqui da JF Veículos não perde negócio, quer comprar o seu carro? Confira as ofertas dessa semana. Peugeot 308 automático, carro top 2011, 42,990. Ou uma pequena entrada e 48 parcelas de 959. EcoSport 1.6 Flex completinha 2005, por apenas 19,990. Ou 5 mil de entrada e 48 parcelas de 599. Saveiro 2011 1.6 Flex com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, só 25,990. Ou pequena entrada e 48 parcelas de 579. C4 Palas, carro top automático 2011 Flex, 29,990. Ou pequena entrada e 48 parcelas de 679. Muito mais aqui na Rua Cosmópolis, número 62, do telefone 3365-1602. E acesse jfveículos.net.br JF Veículos, aqui no Jardim Novo Campos Elíseos. A equipe espera por você.